Fala galera, beleza? Mato Grimplates trazendo de volta para vocês E bom galera, estou trazendo para o canal mais um vídeo da nossa série de corrida parkour E hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Dudu Fala aí Dudu Fala galera, aqui é o Dudu E bom galera, a gente está em um novo tema Hoje, que é o tema daquela série Flash, certo? Eu estou de Flash, o Dudu está de Flash Reverso Então a gente vai ver quem é o mais rápido, certo? Lembrando que o canal do Dudu está aí na descrição do vídeo Passem lá e se inscrevam, beleza? Mas então é isso, então vamos começar Beleza galera, voltei então Dudu está pronto para começar? Sim Então vai, 3, 2, 1 e valendo, vai Vamos ver quem é o mais rápido É lógico que o Flash é mais rápido que o Flash Reverso, né Dudu? Não sei Nossa o Dudu já fez o parkour de cerca, de cerca, de escada Milagre Dudu está ficando bom no parkour galera Dudu está ficando bom no parkour de escada Nossa, travou e eu consegui chegar velho Que sorte E bom, deixa eu ver aqui Vai, vai, não, não trava não Bom galera, consegui chegar aqui no nível 2 Então eu vou dar um spawn point E eu já volto então Até já Beleza galera, voltei Bom, já dei spawn point aqui no nível 2 E o Dudu está chegando De Flash Reverso Então vamos que vamos aqui Chegou Dudu? Nossa, o Dudu chegou no nível 2 Esse daqui é o mais difícil, né? Sim Mas deixa eu ver Ah mano, olha isso Ou eu não corro, eu corro demais Esse que é o problema E galera, eu vi que vocês estão curtindo bastante essa série Então deixem nos comentários Dicas, ideias, né? Ideias de skin também E armadura que a gente pode estar trazendo nessa série Eu vi que vocês estão deixando bastante tema de armadura pra gente Tá gravando E eu volto a trazer nesse tema que vocês estão deixando, certo? Então deixe tema de skin também pra mim estar trazendo nessa série Que eu sei que vocês estão curtindo bastante, beleza? Mas então só deixa eu acertar esse parkour aqui Vai, vai, vai Ô Dudu, eu já consegui passar o parkour de cerca E você? Não Vai então, acerta aí Você acertou? Acertei Ah, meu Deus do céu O Dudu agora consegue passar o resto Eu não posso morrer Aí, bom galera Consegui chegar então aqui no nível 3 Então vou dar spawn point E eu já volto Então, até já Beleza galera, voltei Bom, já consegui então aqui Então vamos acertar Ah mano, que droga Passei reto E o Dudu tá chegando Nossa, o Dudu tá no nível 3 Bom, agora o bagulho é tenso Tá bem desmudado essa daqui O flash e o flash reversos Até que os dois é bem rápido, né? Bom, mas sabia que isso daqui é um recorde? Tá com 2 minutos e 40 de vídeo E a gente já tá no último parkour Morre, morre, morre Nossa, eu não acredito Ah não, morre, 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 morre Morre, morre, morre Que droga galera Ele conseguiu ganhar de novo Mas sabe por que eu morro? Porque tá travando pra mim Pra você não trava O mapa é seu Olha Agora você pode ficar no criativo Nossa Não, a gente vai PVP Pra gente ver qual flash é o melhor, velho Não vou acertar perder assim, velho Ah, olha isso, mano Tá travando Por isso que eu caio, Dudu Ah, que droga galera Ah mano, olha isso Tá bugando Bom galera Eu não consegui completar o parkour Infelizmente O Dudu chegou em primeiro lugar Eu cheguei em segundo O flash perdeu pro flash reverso Isso é bem triste E nem vem Que eu vou terminar Olha lá, travou, tá vendo? Tá travando Olha isso, não pula Não pula Que raiva Não, mas eu vou ter que terminar esse parkour, velho Não, eu vou terminar esse parkour, velho Não admito no terminar o parkour Eu tenho que terminar esse parkour Ainda mais de flash, velho Olha isso Trava toda hora ali, velho Acerta, acerta, acerta Boa Ah, olha isso, mano Ai galera É sempre naquele pulo que eu não consigo Não, eu vou terminar, velho Eu vou terminar esse parkour Você vai ver só Tá difícil Mas eu vou terminar Você vai ver só Não interessa que eu perdi O flash é melhor que o flash reverso Não Não Eu penso Não Porque na corrida não Não O flash é bom pra correr O flash reverso é melhor pra correr Mas O flash normal é mais rápido É mais Forte que o flash reverso Você vai ver Eu vou ganhar Ah, olha isso, mano Por que tá travando Galera, vocês tão vendo, né? Eu tô caindo a maioria das vezes Porque tá travando Certo que algumas vezes eu caio Porque eu pulei errado Mas a maioria das vezes que eu caio É porque trava Não sei porquê Vou devagarinho agora também Que você vai ver Agora eu termino esse mapa Olha isso, ó Travou Mas consegui Aí não travou Não travou Quase caí Vai, vai, vai E boa, galera Olha isso, travou Mas sorte que eu consegui pular Então consegui terminar o parkour pelo menos Agora a gente vai ali na arena Tirar um pvp Vou ver qual flash realmente é o melhor E eu já volto Então, até já Beleza, galera Voltei Bom, a gente já tá pronto Eu tô aqui full dima O flash reverso também tá full dima Mas, ó O flash reverso conseguiu ganhar a corrida Agora vamos ver quem vai ganhar o pvp Bora Vai Três Dois Um E Valendo Nossa, mano A gente devia ter pegou Poção de velocidade Não acha Vai, 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 vai Vai, vai, galera Nossa, tá travando O peito Tá travando aqui também Bom, galera Consegui matar ele Então Então A gente vai pegar a poção de velocidade Que a gente esqueceu Pra corrida ficar mais Pra o pvp ficar mais realista Com o flash, certo? E a gente já volta Então Até já Beleza, galera Voltei Então, ó Já tá valendo Agora, ó Não Vem ainda não Vai Ó, agora tô com super velocidade Certo? Ué, mas por que que não tá durando tudo isso de tempo? Não tá pegando em mim a poção Olha isso Pera aí Aí, agora pegou Vai, ó Três Dois Um E valendo Vai Nossa, mano Tô muito rápido Tô mais da hora Tô mais da hora Mano, é muito difícil Ó, lembrando que a primeira eu já ganhei Então, tipo Eu tô na vantagem Volta aqui, véi Tá lagado, hein Tô com medo Vai Tá acabando Vai, vai, vai Vai Nossa, mano Tô relando no C Nossa Velho, tá muito difícil Joga a outra Joga a outra Boa Vai Só vai Você tá com muita vida? Eu tô com um coração Ah, que droga Vai Matei Boa, galera Consegui ganhar, então Agora a gente vai à última Só pra gente terminar mesmo Porque tecnicamente Pelas regras Eu já ganhei Porque eu ganhei duas Do Dudu, certo? E olha aqui Tô com seu petonal Pega aí, ó E bom, então, ó Pelo que eu tô vendo O Flash Inverso é só um pouquinho Mais rápido que o Flash Porque em termos de força Eu sou bem mais forte Né? Mas vamos então Vai, 3, 2, 1 E valendo Calma Vai 3, 2, 1 E valendo Vai, vai Nossa, que combo lindo Velho, que eu dei no Dudu Ah, não Corre, corre Que droga, mano É muito difícil, velho Jogar com velocidade Vai Matei Boa, galera Então, ó Eu ganhei O Dudu não conseguiu matar nenhum Ele não conseguiu me matar Nenhuma vez Eu matei ele 3 vezes, certo? Então, o Flash é bem mais forte Que o Flash Reverso, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado Mas o vídeo foi mais esse mesmo, certo? Beleza, galera Mas o teu vídeo foi mais esse mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like favorito Que o canal não for inscrito Deixa temas aí de séries Filmes Com skin que a gente pode estar trazendo, certo? Mas também isso Dá tchau aí, Dudu Falou O canal do Dudu está na descrição do vídeo, certo? Então passem lá E aqui do lado eu acho que já está aparecendo Daqui a pouco vai aparecer É um vídeo que é a fanpage do canal, certo? Sim, eu tenho a fanpage no canal no Facebook Então passem lá Está bem bacana mesmo a fanpage É só vocês clicar nesse vídeo Que está aqui no lado E na descrição desse vídeo Que está aqui do lado Tem o link da fanpage É só vocês clicarem lá no link Aí vocês já podem curtir lá E estar acompanhando Todas as novidades Que eu estejo postando nela, certo? Mas então é isso Vão chegar a uma meta de 35 likes nesse vídeo Mas é isso Um abraço E Valeu Tchau